É isso mesmo Aroudo, hoje estamos aqui no bairro industrial, mais precisamente aqui na rua Presidente Dutra Onde o morador se sentiu revoltado com a situação que está acontecendo Situação de abandono de parte do local que pertence ao SAAI E com isso ele acionou a nossa equipe para fazer a sua reclamação Vamos conversar aqui com ele agora Seu José, o que realmente está acontecendo de fato aqui? O que está deixando o senhor revoltado? Revoltado é que eu limpo o meu quintal e aqui está tudo sujo Abandonaram Eu pergunto ao rapaz, vocês vão limpar aí? Ah, vão, mas só não sabe que dia Então, como você diz, eu vou lá e reclamo Já fui umas quatro vezes no SAAI, já reclamei, entendeu? Aquilo ali, eu até desanimei de reclamar Porque eles falam que está chovendo, outros falam que não podem vir Mas o que eu tenho para dizer é o seguinte Eles podiam vir limpar isso aqui, não é? É limpar para ficar limpinho, entendeu? Por exemplo, se eles me pagarem, eu venho aqui limpar para eles Venho, eu limpo o meu, eu limpo aqui, entendeu? Mas deixar desse jeito, vocês estão vendo como é que está Acho que desse jeito não pode ficar não Nessa ocasião, acaba que também animais peçonhentos vai para a casa do senhor? Eu fico até com medo de dormir Eu já matei dois escorpiões Hoje eu matei outra cobra A terceira que eu matei já, entendeu? Agora essas cobras se saírem daqui, vou lá dentro de casa, vai me morder, morder minha criação Entendeu? É só isso Sem contar também, tem a questão de um esgoto a céu aberto aqui Isso acaba prejudicando o senhor também? Também Esgoto a céu aberto Tem hora que vem um mau cheiro Que eu tenho de fechar a casa Entendeu? Talvez eu quero almoçar Ainda bem que veio a chuva Manizou um pouquinho, misturou Coisa e tudo Mas já pensou? Se vem a enchente de lá e vai no terreiro Porque se a enchente vai no terreiro, tudo bem A natureza ninguém pode intervir ela, né? Mas se vir com aquela catinha lá Aí, aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí